Será o foco o principal ativo do futuro? Estamos em um mundo que perdeu o foco, afinal de contas, o que vem a ser o foco? Prazer, carnal. Já foi dito que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo que está à nossa frente, é o ser humano com capacidade de foco. Por quê? O que é de fato um foco? Foco é utilizado pela medicina, quando fala em foco de infecção. Foco é utilizado pela física, quando está falando de convergência, por exemplo, focar a luz. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo. E a partir daquele ponto, só se desviar dele, se ele apresentar uma solução, ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. Foco tem muitos significados, mas talvez a gente viva a era mais grave da falta de foco. Por quê? Nunca tivemos tantos estímulos. Nunca tivemos tantas coisas ao nosso redor, especialmente celulares, que trazem músicas, imagens, mensagens. Eu estou ali ouvindo uma música e entra uma notificação e eu vou ver, é de uma rede social e a minha foto foi vista. Isso se transformou hoje em uma verdadeira doença. A falta de foco se transformou hoje em uma característica, em um mundo no qual tudo está sendo desviado a todo instante. E assim as pessoas não conseguem manter uma linha reta. As conversas são erráticas, vão para lá e para cá. As tarefas não são concluídas. Alguém está indo fazer uma coisa e no caminho começa a fazer outra e passa a atender o celular. Alguém se distrai e erra gravemente no trânsito, erra gravemente em alguma atividade porque estava sem foco. Talvez o foco seja, de fato, um grande desafio. Vamos fazer algumas distinções. Às vezes o aluno, eu tenho uma longa experiência como professor, às vezes o aluno está na sala de aula distraído, olhando para lá e para cá, não presta atenção. E os professores começam a dizer, ele não tem interesse, ou ele tem déficit de atenção, ou ele tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Às vezes não. Às vezes apenas a aula é chata. Às vezes apenas o tema não interessa. E essa distração de um aluno não é, de fato, uma doença, mas uma reação natural a algo que não o interessa. Você já deve ter notado conversando com alguém, ou ouvindo alguém, que quando a conversa não nos atrai, começamos a olhar para o lado, olhar para o relógio, a ficarmos impacientes. Isso não necessariamente é alguma doença, um déficit, algum transtorno. Isso é apenas a realidade de que aquilo não me interessa. Aquilo não atrai minha atenção. É doloroso reconhecer, mas por vezes ou somos chatos falando com os outros, ou por vezes os outros são insuportáveis quando falam conosco. Por vezes o filme é desagradável, por vezes o livro é algo que não me interessa de verdade. E graças a isso, não estamos falando de falta de foco, mas falta de interesse. Bem, eu não me refiro a isso. Eu me refiro àquelas pessoas que genuinamente querem ler um texto e gostam do texto, mas começam o primeiro parágrafo e perdem a atenção. Eis que no meio do texto começam a ver no celular outras coisas. E estão olhando o celular quando voltam ao texto e de repente há uma notificação. E aí levantam e já não lembram porque é que levantaram, em que parte estavam do texto. E se já leram aquela página, ou tem que ler novamente. Ouvem uma conversa e tem um genuíno interesse na conversa, mas não conseguem se recordar do que estava sendo dito, porque enquanto alguém falava a pessoa ficava distraída. Existem dois caminhos para este caso. O primeiro é que se for uma questão repetitiva, você realmente gostaria de prestar atenção, o tema lhe seduz, mas tudo lhe distrai, seria bom procurar um profissional. Só um profissional pode lhe dizer se é uma questão passageira ou é uma questão grave. E acima de tudo, só um profissional muito gabaritado pode achar, se é o caso, se você apresenta um transtorno ou um déficit específico, se você tem transtornos ou déficit em relação à tensão ou hiperatividade, que você possa ser então medicado. Mas isso não pode ser espontaneamente, tem que ser com o auxílio de um profissional. Nesse caso, eu recomendo vivamente, como eu tenho uma doença, eu vou a um médico, se eu tenho uma questão psíquica estrutural relativa ao foco, eu devo procurar também um médico, no caso um psiquiatra, que pode me recomendar tanto a medicação, como pode me recomendar um acompanhamento psíquico, com um psicólogo, com um analista, um terapeuta e assim por diante. Agora eu me refiro não às pessoas que não têm interesse no tema, que foi o primeiro caso que eu citei, que não estão distraídas porque o tema é chato, que não estão distraídas porque apresentam um transtorno, que apresentam um déficit. Eu me refiro às pessoas comuns, que realmente gostariam de aumentar seu foco, mas sentem que isso não é tão bom, não é tão fácil ou não é tão automático. O primeiro passo, eu tenho que reeducar a minha atenção. Por quê? Porque a minha atenção foi educada para as notificações do celular. O celular produziu, por exemplo, um mecanismo psíquico. E esse mecanismo psíquico faz com que a cada notificação meu cérebro se distraia e meu cérebro vicia nas notificações. Se eu tenho o desejo de ler um texto, eu vou estabelecer, é uma sugestão ampla, cinco minutos durante os quais o celular estará desligado, cinco minutos durante os quais eu ficarei naquele texto, com régua e lápis na mão, lendo atentamente aquele texto e eu vou colocar um alarme, eu vou colocar um controle para que depois de cinco minutos, atentamente naquele texto, eu possa dizer o que eu li, como eu li, qual é o meu objeto e se eu conseguir, é sinal de que eu posso treinar mais dez, talvez. Lavo o rosto, respiro fundo e vou mais dez. Quinze minutos de foco sobre uma leitura, creiam-me. Hoje em dia, especialmente para quem é jovem, é uma grande conquista. Mas para isso eu tenho que afastar as distrações. Não coloco música, não ligo a televisão, desligo o celular, evito notificações e vou treinar de novo o meu foco. O foco, se não for doença, o foco, se não for falta de interesse das coisas em si, o foco pode ser treinado. E o treinamento tem que ser repetido, tem que ser repetido inúmeras vezes e eu tenho que criar um novo hábito, o hábito do foco. Imagine um mosteiro medieval, o monge tem poucos livros e a tarefa dele é ler aquele livro. Os outros livros são pesados e estão distantes. Não há música, não há conversas, não há telefone tocando. Os monges passam semanas em cima de um texto. Esse era um mundo onde a distração era menor e às vezes considerada uma ação do demônio para evitar que alguém trabalhasse. No nosso mundo, os demônios são muito da nossa escolha. É impossível focar com as redes sociais dizendo que a sua foto foi curtida. É impossível focar. É impossível estabelecer que uma luz vá para aquilo que você quer, o foco, se você coloca televisão, está comendo, conversando com alguém, vendo uma janela que se abre para uma paisagem interessante. É impossível focar. Eu preciso focar em algo. E este é um treinamento. Eu diria que é uma reengenharia de vida. Que você ligue uma série e você decida que você vai ver aquele capítulo daquela série, bem concentrado, sem interromper. Terminou aquele capítulo, terminou aquele, desliga, respira, pensa no que você viu, vá ao banheiro, olhe as notificações, olhe tudo que aconteceu de fundamental no mundo. Então volte e se quiser veja outro capítulo. Quando eu vou vendo sistematicamente uma maratona sem pensar em cada capítulo, meu cérebro vai perdendo a direção. O cansaço, o aspecto monótono, a repetição de imagens e de textos tendem a fazer o cérebro desviar. Tudo isso é um esforço, uma reeducação, foca uma conquista. Algumas pessoas têm mais facilidade na concentração, outras têm menos. Mesmo naqueles que têm mais ou têm menos, têm oscilação ao longo do dia, você tem horários mais produtivos e horários menos produtivos. Há oscilações ao longo da vida, há momentos mais focados e menos focados. Mas dentro dessa oscilação, você tem que ser capaz de empreender uma tarefa do início ao fim e verificar se você está conseguindo esse exercício repetitivo e constante. O cérebro é uma máquina de repetição. O déficit de atenção, o déficit de atenção e o transtorno, todos eles têm uma base psíquica, às vezes até neurológica, que deve ser examinada. Mas tirando isso, eu volto a insistir. O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série, você vai prestar atenção em uma conversa, você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele e ficando nesse tema há bastante tempo, para que você possa repetir, pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto a outro, sem levar nada adiante. uma tarefa de cada vez, quando possível, uma tarefa com início, meio e fim, quando possível. Avalie seu desempenho e veja se você pode com 5, 10, 15 minutos. Eu tive uma escola de concentração na minha vida que foi o piano. Quando você tem 7 ou 8 anos, você estuda 15, 20 minutos e é um inferno. Aquele tempo não se acaba. conseguir meia hora de uma criança estudando é extraordinário. E aí você estuda 3, 4 anos, você já tem 10, 11, 12, você passa a estudar uma hora por dia e aquilo é complicado, mas é mais fácil do que era há alguns anos. E aí você chega 15, 16, 17, você está estudando 2 horas, 3 e de repente, o pianista já com 8, 9 anos está estudando 4, 5 horas, quase sem intervalo e consegue porque é um exercício crescente, como se fosse um exercício físico te colocando mais peso. Estudar um instrumento musical é um excelente exercício de foco. É uma escola de foco. Você precisa ficar prestando atenção naquilo. Eu posso treinar isso com música, eu posso treinar com leitura, eu posso treinar com filmes. Ficar olhando em um tema, prestando atenção a tarefas que eu preciso, às vezes, ampliar minha visão. Se eu estou com 3, 4 crianças na praia, não dá para focar em uma, mas obviamente eu vou focar naquelas que me interessa proteger. Eu preciso, às vezes, ampliar e às vezes diminuir, mas é essa capacidade como se fosse a lente de uma máquina, o zoom de uma máquina fotográfica que você aumenta ou diminui, e por isso a imagem fica nítida ou fica embaçada. Eu preciso treinar o foco. Isso é fundamental. O professor Daniel Goleman lançou um livro pela editora Objetiva que eu gosto muito. Chama-se Foco. Aprendi muito com o livro, refleti muito. E há trechos em que ele diz que nós temos uma mente com pensamentos ascendentes. E esses pensamentos ascendentes partem de regiões mais, digamos, primitivas do cérebro, um pouco mais fora de controle, como emoções, raiva, etc. E temos pensamentos de uma mente descendente com pensamentos mais dedutivos, racionais, lógicos, um pouco mais controláveis. Em resumo, o que eu concluí, não sei se com precisão, nós não controlamos da mesma forma todas as áreas do cérebro e todos os pensamentos. Então, necessariamente, em algum momento, algo vai me surpreender e me distrair. O cérebro foi treinado desde milhões de anos para buscar movimentos suspeitos, por exemplo, uma porta que se abre, um barulho súbito, meu cérebro sobe. Absolutamente. Então, eu lembrei de um grande pregador protestante, John Don, que é um anglicano do século XVII, que escreveu uma vez que ele está lá ajoelhado, ele é um teólogo de grande renome, ele está lá ajoelhado num lugar e, de repente, passa uma mosca e ele se distrai acompanhando a mosca e diz, eu, um teólogo, um especialista na palavra de Deus, ajoelhado diante do Criador, não consigo deixar de me distrair. É quase que um consolo para todos nós. Nós temos imensa dificuldade com isso, o foco. e é claro que ele pode ser treinado, mas ele não está 100% sob controle, mas ele pode ser estimulado. Então, também diz o professor do livro Foco que nós temos um foco interno, que é a minha capacidade de pensar nas minhas questões pessoais e ficar seguindo um caminho de autoanálise, por exemplo, de reflexão comigo mesmo, de me conhecer ou avaliar o que eu fiz e o que eu disse. Este é o foco interno. Existe um foco no outro, que é a minha capacidade de acompanhar uma conversa, olhar para uma pessoa, esperar minha vez, não ficar interrompendo. Existe um foco no outro. E, finalmente, ele distingue um terceiro foco que é o foco geral no meio ambiente, o foco amplo, que é o foco na sociedade, na cidade, no ambiente e assim por diante. As situações em que ele é mais necessário. Eu tenho que treinar um foco de meditação interna, eu tenho que treinar um foco de atenção, a fala, as atitudes e aos gestos do outro. Eu tenho que treinar um foco mais amplo e mais geral. Eu aprendo muito sobre o foco, luto muito para melhorar o meu, mas eu queria acrescentar uma outra reflexão curiosa. No final da vida, Steve Jobs começou a escrever pequenos textos e falas muito interessantes, já sabendo que iria morrer. E tem um texto final de Jobs que eu gosto muito que é sobre o foco. Entre tudo que ele diz, tem uma questão que me tocou. Ele definiu o foco para um caminho que eu nunca definiria, mas ele está certo. Foco é dizer não. Muito interessante, não é? Porque aqui, tudo que eu falei para vocês é sobre o sim. Sim, consente-se. Sim, faça isso. Mas ele quis dizer o não porque, em primeiro lugar, eu não posso encher minha agenda de muitas atividades. eu tenho que dizer não para não ficar sobrecarregado, cansado e tenso. Sou eu que destruo a minha concentração com muitos compromissos, nem todos estão necessários. Foco é dizer não para estabelecer uma agenda saudável. Segundo, eu posso supor também, a dedução é minha, que o foco é dizer não para as distrações internas. Então, aqui eu estou pensando uma coisa e vem outra, eu digo não para essa e sim. Então, o foco não é apenas concentrar-se numa coisa, mas desconcentrar-se das outras e dizer que aquilo que importa é isso aqui e aquele outro não, não importa tanto. Foco é dizer não. Como eu disse no início, o foco pode ser treinado e eu queria reforçar que não sendo uma doença, ou seja, não sendo algo que precise de uma autoridade médica, de um profissional na área de comportamento e de medicina, o foco é o grande ativo do século XXI. Pessoas distraídas, pessoas que não conseguem cumprir uma tarefa, procrastinadores crônicos, pessoas que adiam incessantemente, essas são pessoas que provavelmente serão melhor substituídas por algoritmos, robôs, pela inteligência artificial. Então, o foco é um grande ativo do futuro, uma coisa que deveria ser ensinada, parar de distração com celulares e outras fontes, pensar em uma tarefa com início, meio e fim, ter uma meta, cumprir, avaliar-se nessa relação com o foco e descobrir que a habilidade, o desempenho do foco, talvez seja uma das grandes habilidades do futuro em um mundo que todos vivem distraídos, todos vivem em completa distração, sem foco, uma pessoa focada tem um diferencial gigantesco no plano pessoal e no plano profissional. Em um mundo que ninguém presta atenção nas conversas dos outros, alguém que preste muita atenção e interaja com essa conversa, chama atenção. Em um mundo que todos viraram multitarefas e perderam inteiramente o eixo, uma pessoa que faz algo bem feito com início, meio e fim é uma pessoa capaz de crescer. foco e dizer não. Sigam o conselho de Steve Jobs, sigam o conselho para um mundo onde o foco tem uma importância crescente. Foi um prazer. Tchau, tchau, tchau.